Estou aqui em Amsterdã fazendo um passeio aqui num parque gigantesco, um parque lindo também e vou fazer uma reflexão aqui nesse minuto com eles sobre a questão dos relacionamentos então é muito importante a gente entender que relacionamentos, todos os relacionamentos que nós temos sejam afetivos ou profissionais, eles são uma projeção daquilo que nós somos ou seja, daquilo que nós nos relacionamos com nós mesmos olha só que lindos os cachorros ali brincando ali atrás então a grande questão é primeiro nós precisamos ajustar o nosso relacionamento interior ou seja, nós precisamos elevar a nossa autoestima, nós precisamos nos autovalorizar nós precisamos nos completar, porque senão você vai estar buscando sempre alguém para ocupar lacunas e vai sobrecarregar a pessoa de responsabilidades que não são delas então invista nesse autoconhecimento, invista em completar suas lacunas e vá pleno para os seus relacionamentos